Sabe o que é isso? Isto é o sistema de turbina da Hilux Completinho, senhoras e senhores Caixa da turbina aqui Lado frio, lado quente Tubagem de escapamento Tubagem de admissão Completíssimo, senhoras e senhores Completíssimo Aqui as mangueiras de água Da turbina Aqui a parte de lubrificação E a turbina está aqui, senhoras e senhores Com problema, barulho Pique de potência Acende luz de injeção E a gente precisa fazer a substituição do conjunto Certo? O que troca aqui, senhoras e senhores É essa parte aqui Essa parte aqui da admissão Essa parte aqui Quando você desmontar para trocar Vocês vão ver o que vem Vem essa parte aqui Essa parte Certo? Lavar tudo isso aqui Descarbonizar o motor Limpar o tanque Quando faz um serviço Como a gente tem que fazer O protocolo AG E depois Tem vários serviços Que acompanham Beleza? SW4 2012-12 Quer descobrir a quilometragem Que deu problema nessa turbina? Vem comigo após a vinheta Senhoras e senhores Saudações Saudações Aqui quem vos fala é o Detão Falamos direto da AG Auto Mecânica 4x4 De novo do Mato Grosso E vamos começar mais um VDA 4x4 VDA O seu canal de caminhonetes Clácia Sim! O seu canal preferido O seu canal número 1 Assista ao vídeo e fique fãs Senhoras e senhores SW4 2012-12 Vamos fazer uma revisão no motor Devido a troca da turbina Graças a magia da edição de vídeo Vocês já viram a turbina removida Mas ela se encontra ainda lá no veículo Porque a gente Pela edição do vídeo Você coloca um vídeo na frente Atrás Do lado Enfim Você consegue fazer essas manobras Mas a granete está ali Sombramente preta 12-12 Fazendo a revisão do motor Então vamos fazer descarbonização Limpeza de tanque Todos os filtros Óleo do motor Um pacote completo Não tem como você fazer A substituição de peças Como essa Turbina Bomba Bico Essas coisas E não limpar E não higienizar Os componentes Que vão participar ali Do funcionamento da peça Em questão que está sendo trocada No caso A turbina Gostaram desse Desse serviço aí Mas vamos lá Que vocês querem ver É o veículo Ou a caminhonete Certamente que sim SW4 Sombramente preta 2012-2012 Vamos fazer Vamos agarrar Na orelha Aqui essas coisas Ó Já começou o serviço Aqui de desmontagem Da turbina Perceba ali Como que ela está Com vazamento Luz acesa Luz de turbina Luz de pressão Deu código de turbina Enfim O barulho Aquele barulho Vum Vum Aquele barulho De turbina estourada Enfim Infelizmente Chegou no ponto De estourar a turbina Vamos fazer aquela Descarbonização aqui Mas também Essa caminhonete Está com Vamos ver aqui Senhoras e senhores Ó o KM dela Duzentos e oitenta e cinco Mil quilômetros rodados O famoso Quase Trezentos mil quilômetros Quase Dozentos e oitenta e cinco mil Ano Doze Doze Primeira geração Com Os bicos Seis fios Olha os bicos aí Vamos olhar Atentamente Esses bicos A gente vê Se são os borrachinhos Vermelhos Se não A gente tem que Falar para o cliente Sobre os problemas Que esse bico Dessa geração Dos doze Dá Mas Vamos limpar ali Mas acredito Que sejam bicos De borrachinha laranja A gente vai ter que limpar Para ver Né A gente vai ter que limpar Para ver Deixa eu ver Isso aqui parece Que é laranja Enfim Vamos ter que limpar Para a gente ver Então vamos remover A turbina aqui Aí vocês vão ver O nível de sujeira Desse Sistema de admissão Aqui E vão ver O nível de sujeira Dentro do motor Aí vamos fazer O protocolo águia Devolver tudo Com óleo do motor Filtros Alojamento Tudo limpo Higienizado Como vocês Conhecem aqui Vocês batem o olho No protocolo águia E vocês vê Vocês já reconhecem Que foi feito o serviço Porque por onde O protocolo águia passa Fica higienizado Show de bola Senhoras e senhores Então é assim Vamos agarrar Na hora desse serviço Aí E mais para frente Mais detalhes Dessa troca de turbina Muito bem Senhoras e senhores Nasceu e é menina Afinal de contas É uma turbina Olha só A mão de obra Que é necessária Para fazer a troca da turbina Tem que desmontar Todo esse lado Do motor aqui Olha só Desmonta tudo isso aqui Para a gente chegar E trocar a turbina Certo? Agora a gente vai passar A desmontagem Para esse lado E vamos desmontar A admissão Ali digamos Que seria O escape da caminhonete Certo? Seria não É o escape da caminhonete Junto para a turbina E desse outro lado É a admissão de ar Então a gente vai fazer Então a gente vai fazer desmontagem aqui Para fazer a descarbonização Olha só Olha só a movimentação Olha só Como esse movimento Que habilidade nessas mãos Show de bola Senhor e senhores Então vamos fazer desmontagem aqui Alguns componentes Que o que troca É esse meio aqui Alguns componentes Serão reutilizados Esses que serão reutilizados Serão devidamente limpos Lavados e higienizados Passar pelo protocolo Águia Para não Para que voltem Totalmente limpos Beleza? Vamos lavar isso aqui Lavar Provinho do fio de ar Coletor Coletor não É Intercooler Mangueiras Tubos Enfim Vamos fazer A troca da turbina Dentro do protocolo Águia Senhor e senhores Este é um menino chinês É muita destreza Nesses movimentos Não é mesmo? Muito bem senhoras e senhores Com as duas turbinas Aqui agora Vocês vão ver O que é trocado Ó A turbina nova Vem esses componentes aqui Vem esse módulo De peças aqui Ó Esse módulo aqui Certo? E A gente vai usar Da turbina TIG Só o tubo aqui Já vem tudo Qual que é o defeito Essa turbina? Essa arte aqui Estava empenada Olha só Ó Segura aqui Segura Mostra ali Ó Ó Ó Não se movimenta Tá vendo? Ó Olha como é que é Uma boa Tá vendo? Ó Ó Ó Travada Então tá aqui Esse é o defeito Esse é o defeito Queimeneze Tava travada A geometria variável Olha lá Mexe ali Olha lá dentro A variável Se movimentando Ó Deixa eu ver se consigo filmar Aqui Não vai dar Não vai dar Não vai dar No olho Não você vê Ela sem movimenta Deixa eu filmar Lá dentro Toma Por cima Olha lá Olha lá Olha o movimentinho Vai lá Tá vendo? No meio da tela ali Olha lá Essa aí É a geometria variável Da turbina Ela abre e fecha Aqui o caracol Da parte quente Na hora que Do momento Que a turbina Precisa de mais potência Ela fecha Pra aumentar a pressão Quando Tá em velocidade De cruzeiro Aí ela abre Pra aliviar a pressão Por isso que chama Se a geometria variável E essa haste aqui Que controla A geometria variável Beleza senhoras e senhores Então tá aqui Troca da turbina Sensacional Vamos fazer a troca Senhoras e senhores Eis o motivo Da gente lavar o tanque Antes de desmontar Dá uma olhada A quantidade de terra Que tem em cima Desse tanque De combustível Óbvio Que essa sujeira Não tem contato Com o tanque Mas se você desmonta Ele com essa sujeira Em cima aqui Passa pra dentro E aí você acaba Sujando o tanque Ainda mais Certo? Então a gente tem que fazer Uma pré-lavagem Externa Olha É uma pré-lavagem Externa Tirando o famoso Grosso Depois tira o módulo Da bomba Desmonta Lava Externamente Totalmente E depois lava o conjunto Que tá aqui dentro Que a gente vai ver Como tá esse conjunto Olha isso aí Senhores e senhores Por isso que eu indico Essa limpeza de tanque De combustível A cada 80 mil quilômetros No máximo 100 Tem que fazer Até como forma De prevenir Uma sujeira Como essa aqui Ó Muito bem Senhores e senhores Tá aqui O módulo Do pescador De combustível Da SW4 Esse módulo Tem a Sensor de nível A peneirinha Enfim Olha lá dentro A sujeira Já viram né Derrama pra nós Milionário Por favor Vamos acompanhar Aqui ó Milionário derramando Vocês vão ver a sujeira Em tempo real Olha aí Consegue ver no vídeo As fagulhas Estão passando Pelo óleo diesel Olha lá Agora tá vindo bastante Olha lá Olha E olha aqui No pescador Na peneira Do pescador É por essa peneira Que o óleo diesel É sugado É bombeado Do tanque Para o motor Então passa por essa peneira E olha a sujeira aí Daqui a pouco A gente vai A gente vai lavar Todo esse modo Lavar o tanque Lavar tudo Vocês vão fazer Esse comparativo Antes e depois Olha a sujeira Impressionante Né senhoras e senhores Impressionante Né mesmo Senhoras e senhores Olha que Carbonização Nessa caminhonete E eu fico lembrando Disso aqui Senhoras e senhores Uma outra caminhonete Que tem que trocar Reparo Uma SW4 prata Trocar turbina E o dono Da caminhonete Muito mochiba Fala assim Eu não vou descarbonizar Vocês querem fazer Serviço à toa Olha isso aqui A caminhonete Também com 300 Nessa fase De quilometragem Aqui 290 300 Olha isso E tem cliente Que ama tanto dinheiro Que chama isso aqui De serviço à toa Olha a altura Descarbonização Senhoras e senhores Só que essa tiradinha Que eu fiz aqui Olha aqui dentro Olha aqui Olha esse aqui Então vocês estão vendo Todo o compartimento Sujo Destruído Olha Se eu ligo o flash Dá reflexo na peça Se eu desligo Não dá pra ver a fumaça Olha lá Olha aqui Hum Então senhoras e senhores Vocês estão vendo A parte de carbonização Desse motor Como eu disse Para a vossa senhoria Quando Tivemos que desmontar Tanta parte de escapamento Do motor Por conta de emissão Está totalmente desmontada Agora Vamos fazer uma revisão Em tudo Para colocar A turbina nova No lugar Certo Olha aqui Borrachinha laranja Ixi Ali eu acho que é preto Depois eu faço Depois nós vamos tirar Essas borrachinhas Para a gente ver Senhores Mas vamos fazer o seguinte Vamos fazer o antes E depois da carbonização Vamos usar essa peça Aqui como referência Antes e depois Senhor de bola Então Vejam Antes de eu mostrar Para vocês Deixa eu mostrar O restante dos componentes Certo EGR Canos de bico Demais suportes Olha como sai Do veículo As peças Certo E aqui Nesse ponto A gente mostra Vocês o antes O antes e o depois Da descarbonização No protocolo Águia Antes Eis o protocolo Águia De descarbonização Senhores e senhores Senhores e senhores Estão aqui os componentes De emissão Do STSW4 Todos devidamente Descarbonizados Limpos Higienizados Item por entre Canos de freio Todos os produtos De limpeza Descarbonizantes Diluentes Tudo para a gente Chegar nesse ponto Que vocês estão vendo Aqui De qualidade de serviço Olha isso Lembra a sujeira Que estava Nesses componentes A quantidade De borra Que eu rapava Aqui Rapava aqui Assim E esse Coletor Então Olha isso Aqui Olha isso Então senhoras Aqui está O nosso Serviço Completo De descarbonização Do motor Olha os parafusos Do sistema Até os parafusos Perceba São limpos Lavados E Higienizados Deixados No ponto Para voltar Para a caminhonete Está aqui O intercooler Da caminhonete Também Limpo Lembrando Estamos gravando Numa nova Configuração De câmera Que ficou Bem melhor A captação De movimentos Bem melhor Quem está sentindo A melhoria Na captação Dos movimentos O pessoal Reclamava Bastante Nessa hora Que o celular Fazia assim Ficou bem mais fluido Agora Não ficou mais fluido Não está melhor A gente vai evoluindo Senhoras Feito é melhor Que perfeito Mas a evolução Tem que ser contínua Sensacional Senhoras e senhores Nota 10 Nota 10 Este é um verdadeiro Serviço Top Gang É muita categoria O menino chinês Né seus senhores Olha aí Olha aquelas peças Da turbina Que a gente vai reaproveitar Que tem que reaproveitar Olha só Como é que vão voltar Para o veículo Olha aqui Olha isso Olha o suporte Olha o caninho Junta Prisioneiros Porca Olha a ferramenta No menino chinês Olha o que está A ferramenta Sensacional Senhoras e senhores Olha Mais uma tubulação Aqui Olha isso Então vocês percebam Que existem Trocas de turbinas E troca de turbina No protocolo Águia Que é essa Que você está Assistindo aqui Em tempo real Agora sim Você pode colocar Tudo novo Está tudo limpo Higienizado Devidamente Devidamente Olha essa peça Aqui Sensacional Né Sensacional Olha aí Limpo Higienizado Completamente Protocolizado Este é um verdadeiro Serviço Top Gang Muito bem Senhoras e senhores Está aqui O módulo De combustível Pronto Para retornar A camionete Vamos falar a verdade Né Senhoras e senhores Protocolo Águia É um nível Superior De manutenção Automotiva Não é mesmo Aqui A peneirinha Até Fica mais Clara Dá uma olhada A peneirinha Até Fica Fica mais Bem mais Claro Ah outro detalhe Está vendo aqui Essa vedação Do tanque Ó Estava Estava Se rompendo Olha aí Ou montaram Errado Isso aqui É a explicação Daquela sujeira Úmida No tanque Então está aqui Senhoras e senhores Colocou aqui Vai colocar Uma boia nova Jandad Vamos ver se vai ter Uma boia nova Colocar Senhoras e senhores E a gente Está aqui A parte Do pescador De combustível Pronto Vai voltar Tanque lavado Também aqui Já está Devidamente Limpo Vai ficar secando Agora E do nosso lado Aqui o menino chinês Montando a turbina nova Dá uma olhada No serviço Desse menino chinês Olha só Olha que categoria Olha isso Só Sensacional Sensacional Né seus filhos Sensacional Está aqui O serviço Na montagem Agora Olha o detalhe Dos parafusos Como estão Olha só Higienizados Limpos Descarbonizados Olha a descarbonização As peças Descarbonizadas Neste lado Filtro Lubrificante Novo Sensacional Né senhor Senhores Aqui deste lado Alojamento Do filtro De ar Lavado Mecanismo Da turbina Também Já todo Montado Aqui Todo Revisado Protocolizado Olha só Como a gente Faz o serviço A turbina Então o cliente Chegar em casa Do caminhonete Ele vai chegar Vai abrir o capu Para olhar o serviço E vai ver Rapaz O pessoal Feio o serviço E claro Né Eu vou mandar Esse vídeo Para ele assistir Até prometi Para ele O pessoal Está pedindo O vídeo O pessoal Fala assim Vai ter vídeo Vai fazer meu vídeo Então senhoras e senhores E ele mesmo No comando Ataque Menino Chinês Filho De Dona Salente O menino Mais chinês Do Brasil Olha lá Senhores Olha aí Senhores Hum É bem que você lembrou Você viu que ele falou As ferramentas Ele queria que mostrar Para você Senhores Eu falei A gente foi Na A gente foi Lá Na Na JD Distribuidores Vocês viram O short que eu coloquei Que a gente foi Lá Na Inauguração E eu fiquei Influído Porque lá Na Disney Lândia Do Mecânico Eu falei Compra lá A ferramental Foram lá E comprar Doze mil De ferramentas E você comprou Doze mil Não era um jogo De fenda Só que você pediu Meu filho Você não pediu Um jogo De fenda Só No meu caso Não Jogo de fenda Mas aí Tem um início Hoje Senhoras e senhores Olha aqui Sacador de mola Pneumático Agora Olha só Sacador não Encolhador de mola E aí Como é Tente Aí ele aí Apresentador migo Lembra que você foi lá Na palestra Da ferramenta Lembra? Lembro E olha aqui senhores Tudo Kingtoni Dá uma olhada aqui Ravem Ravem Kingtoni Olha lá Kingtoni 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 Ravem Kingtoni Ravem O que tem de melhor De ferramental Aqui senhores O que tem de melhor Foi comprado aqui Agora na Águia do Mecânico Doze pau Aqui nesse cantinho Expressionante Mas tudo bem Ferramenta tem que comprar mesmo Eu não digo não Tem que comprar um monte Tem que comprar um pouco Tem que comprar mais Não pega a corda não Olá senhores Mas antes de encerrar Vamos falar a verdade Olhando assim Esse sistema Da turbina montado A gente só pode chegar A uma conclusão Este é um verdadeiro Serviço Top Gun Já estão ouvindo A melodia Ó Com serviço Do motor Certo Mas o protocolo Águia está aqui O milionário Já agarrado na orelha Regulando o freio traseiro O menino chinês Já está trazendo A graxa azul Senhor e senhores Vamos lubrificar A caminhonete Não importa Senhor e senhores O serviço que seja Troca de óleo Ou revisão Troca de turbina Não importa A gente faz o protocolo Águia Regula o freio Engraxa a caminhonete Deixa ela no melhor Estado possível Para o cliente Afinal de contas São pequenas gentilezas Que não custam nada E fazem uma grande diferença Tanque lavado Combustível novo No lugar Certo O óleo de iso novo O próprio menino chinês Foi lá buscar E colocou Deixa eu ficar De lá para cá Mesmo Por causa Da luminosidade Essa famosa luminosidade Melhorou Certo Relembrando Que estamos Com o celular Com novas Definições E eu acredito Está bem melhor A captação de imagens Certo Olha lá Graxa azul Vamos chegar aqui perto do motor Para a gente escutar Essa melodia por baixo Olha que beleza Olha que beleza Fizemos um serviço Aqui na suspensão Também Pivô e bucha Pivô novo Bucha nova Lá em cima Bucha nova aqui E foi só desse lado Só desse lado Deu uma pancada Desse lado Turbina nova Lá no lugar Arma secreta E é muito importante Senhoras e senhores Essa Ficar na lenta Assim ó Funcionando Para lubrificar Bastante a turbina Claro que a gente Faz uma pré-lubrificação Ali no eixo Com o Bardal B12 Premium Que é a arma secreta Do BDA 4x4 Mas a gente deixa Funcionando na lenta Assim ó Para lubrificar bem Até o motor Ficar exalando Aquele cheiro Do Do Bardal B12 Importante Importante Senhoras e senhores Legal pra caramba Muito bem Senhoras e senhores Tá aqui Serviço pronto Foi testada Olha aí Descarbonização Limpeza de tanque Turbina Turbina nova Como disse o milionário Uma vez É legal assim ó Você bate o olho Você vê Onde fez o serviço Você vê Que tá tudo pronto Aqui ó Certo O cliente já andou Já testou Já falamos pra ele Dos bicos Tem dois bicos Borrinha laranja De dois borrinha preta Falamos pra ele Não lavar o motor E que esse bico Não tem dia Pra estragar Já tá sabendo Senhoras e senhores Já tá sabendo Já avisamos Pra ele Que ele pediu Pra lavar o motor Falou A gente lava A gente tenta Isolar o bico Tudo Mas se por acaso De algum problema Não vai ser culpa Da lavagem Ele falou Não Deixa sim então Beleza Senhoras e senhores Gostaram do serviço aí? Nota 10 Vamos escutar Essa melodia Deixa eu ver Se a chave tá aqui Vamos escutar Essa melodia Pra gente encerrar O vídeo A chave tá aqui ó Vamos lá 285 mil quilômetros 12,12 Quase 300 mil Clare ali Milionário Vamos lá Vocês viram ali? Eu mostrando pra vocês A arte trabalhando Da turbina ali Então Chique show De senhoras e senhores Chique show De E com esta bela Melodia Nós encerramos Mais um vídeo Do BDA O seu canal de caminhonete Classe A Gosta desse Conteúdo? Pera aí China Pera aí Pera aí Gosta desse conteúdo? Se inscreve nesse canal Não perca mais tempo BDA O seu canal de caminhonete Classe A Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele Abraço Peraço